Olha quem voltou, 30 dias sem celular, e sabe o que eu aprendi com isso? Só no próximo vídeo que eu vou falar, porque agora o tema é outro, beleza? É sério, muito sério, fica aí comigo, vamos lá, vou tentar ser mais rápido e profundo nesse vídeo. O que aconteceu? Estava sem celular esse mês e tal, mas sempre antenado ali nas novidades, etc. E eu vedei a declaração do Whindersson aí, bombando, alguns problemas pessoais, etc. Uma suposta depressão, e na hora de eu estou com o meu coração muito, muito, muito grande. Até eu orei e falei, Senhor me usa, porque é muito sério isso que está acontecendo. E eu tenho uma mensagem que eu carrego comigo faz tempo, faz tempo, se eu não me engano, 2011 ou 2012. É o sentido da vida, que eu escutei do pastor Marcelo Gomes. E ele conta a história de Salomão, Eclesiastes 1, 12 até do 2, 11. E é uma mensagem sensacional, eu pedi para Deus colocar as palavras certas no coração, porque esse vídeo é para você. E Anderson, e para quem tem depressão. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muitas vezes a gente fica procrastinando, gente. Não faça isso. Se você tem alguma palavra, se você tem algo que pode mudar a vida de alguém, não tenha medo, vai lá. Mesmo que aquela pessoa despreze, despreze suas pérolas, esteja jogando aos porcos, esteja não dando valor naquilo que você está tentando fazer para ajudar ela. Faça, faça, que você não tem ideia do que Deus pode fazer com uma semente. Uma semente, uma palavra não volta vazia. E vim falar sobre isso hoje. Sentido da vida. Eu vou ler o texto rapidinho. A minha Bíblia é muito antiga. A linguagem rebuscada. Aquelas palavras, sabe, assim, você vai ver aqui. Aquelas palavras difíceis. Então, se você quiser acompanhar, lê num livro. Com a palavra mais direta, com a palavra mais rebuscada, desculpa, com a palavra mais jovem, com a palavra mais informal. Vamos lá. História de Salomão, que vai trazer para o nosso sentido da vida. Nossa, já deu dois minutos de vídeo. Santo Deus. Tá, vamos ficar juntos aí. Vamos até o final. Presta atenção no conteúdo. É isso. Vai ajudar muito vocês que estão passando problemas pessoais muito grandes. Já tive problemas pessoais. Não sei se eu tive uma depressão, mas já tive alguns questionamentos sobre a vida, um vazio existencial, etc. Mas procurei fazer minha vida valer a pena. No sentido de viver, fui buscando em Deus, fui buscando na ciência, fui entendendo, fui, sabe, explorando algumas coisas até que eu entendi qual que é a origem de desânimo. E a gente vai aprender junto aqui hoje. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. E eu vou deixar depois na descrição. Se quiser ir direto para a mensagem, começa agora. Após três minutos e sete. Vamos lá. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém. Eu apliquei meu coração a esquandriar e informar-me com sabedoria de tudo quanto succede debaixo do céu. Está esta, então, a minha ocupação. Deu Deus aos filhos do homem, para ele nos exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do solo. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode ser calculado. Falei eu com meu coração, dizendo, Eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Eu apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e conhecer os desvarios e as loucuras e vim saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Capítulo 2 Disse eu no meu coração, Ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse, Está doido? E da alegria? De que serve essa? Busquei no meu coração, como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Ou seja, ele estava bebendo, mas tentando manter a ciência, né? Mantendo o controle. E como reteria a loucura, até ver que seria melhor que os filhos do homem estivessem debaixo do sol durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores e toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande posse de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ou seja, ele foi o cara mais rico, top, top, top de aquisição. Amuntuei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provime de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos do homem, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais o que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Ou seja, tudo o que ele fazia, ele me dava manter ali, né? A ciência dele, tudo, tudo. Depois eu vou explicar. E tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não neguei e nem imprimei nada o meu coração, de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, que eu trabalhando tinha feito. E isso que tudo era a vaidade e a atenção de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Cara, nossa, já passou seis minutos, eu não acredito, porque é um conteúdo muito, muito, muito rico. E é o seguinte, nossa, como é difícil falar na frente do celular, por causa de alguém aqui, parece que você está falando para mim, mas tudo bem, eu creio que esse vídeo vai alcançar o seu coração. Primeiro, o eixo de desânimo. O que acontece com a pessoa que não tem nada, está triste, a pessoa que tem tudo está triste, ou aquela pessoa que não tem nada, ela pensando que tem alguma coisa, conquistando alguma coisa lá na frente, vai ficar feliz. Por que que acontece isso? E o primeiro ponto aqui é, não somos desse mundo. Ou seja, você está procurando a felicidade em alguma coisa, você está procurando a felicidade em alguém, você está procurando a felicidade em posse, você está procurando a felicidade em status, você está procurando a felicidade em carreira, em dinheiro. Não somos desse mundo. Primeira lição que a gente tem que aprender, o que que vai confortar a gente? Identidade. Sempre quando eu faço essa pergunta para alguém, cara, só quem já ouviu esse conteúdo sabe responder, mas eu pergunto para você, quem é você? As pessoas falam, sou professor, sou empreendedor, sou médico, sou ator, sou filósofo, sou jogador de futebol, etc. As pessoas associam o som no que elas fazem. O que você é, não é o que você faz, mas o que você é, é isso aqui, caráter, essência, coração. O que você é, é identidade, você precisa saber o que, qual é a sua identidade. E a sua identidade é a melhor de todas. Você é filho de Deus, você é criatura de Deus. Criatura porque você foi feito pelas mãos de Deus. Provérbios 8, 22. Antes da criação, você já estava no coração de Deus. Então, você é criatura de Deus. Para você se tornar filho, se você quiser ser amigo, ter intimidade, buscar, João 1, 12, confessar a Jesus, é meu amigo, ele veio na terra para me ensinar o caminho. Eu quero ele, eu vou abraçar ele. Você confessou que Jesus é seu amigo, é seu senhor, bom que vamos, você é filho, cara. Então, para de pensar que você é o que você faz, você é caráter, você é essência, você é conteúdo, identidade, você é filho de Deus. E filho de Deus tem essas características, caráter, conteúdo, luz, amor, paz, etc. Frutos do Espírito, Galatas 6, 7, até o 9, frutos do Espírito. Ah, desculpa, Galatas 5, 22, 6, 7 é outro conteúdo. Galatas 5, 22, você é isso, você é isso, muito mais, porque a Bíblia discorre outras coisas que você é de essência, de caráter, entendeu? Identidade, você precisa saber quem é você aqui na Terra, você precisa saber o seu papel. Primeiro, um dos pontos da origem dos anos, que gera depressão, crise de identidade, você não sabe quem você é, você pode ter dinheiro do mundo, você pode ser o pobre mais miserável do mundo. Se você não sabe quem você é, você vai estar sempre frustrado, por isso que acontece depressão, crise de identidade, quem que eu sou? Qual que é o meu papel? O que que eu tenho que fazer? Como que eu posso ser benção na vida de alguém? Eu me sinto lixo, vazio, nossa, eu não tenho serventia nenhuma, meu Deus, por que eu uso isso? Por que eu me sinto mal? Essa angústia, lembra disso, não somos desse mundo. Identidade, identidade, somos filhos de Deus. Segundo ponto, cara, deu dez minutos já, parece, chavão que eles falam, Mas é uma das coisas que você precisa aprender. Ah, ser é melhor do que ter. Ah, eu tô querendo dizer que dinheiro não traz felicidade, realmente. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro não sacia essa vontade de viver em abundância que você tem. Dinheiro alivia a tristeza, certo? Então, o que que acontece? Toda vez que você valorizar, focar, e preencher no ter, tô triste, vou gastar, vou comprar, tô triste, vou comer, tô triste, vou ter relação com alguma pessoa, tô triste, vou viajar, tô triste, vou comprar roupa, tô triste, vou comprar tal, vou gastar, etc. Tô triste, vou reventar na academia, tô triste, vou tomar remédio pra dormir, sei lá, tô triste, vou regaçar na bebida. Olha aqui, cara, a gente acabou de ler, a gente acabou de ler, Salomão, mulheres, depois você lê atentamente, buscou em bebidas, foi rico, velho, pensa em uma pessoa rica, você conhece um cara rico? Ele achou que riqueza ia trazer felicidade, ele tinha mais de mil mulheres, teve relações com mais de mil mulheres, não conheceu a felicidade, teve dinheiro, fez obras, conquistou, teve posse, não conseguiu entender a existência dele, a felicidade, entende? Ter, ser, é melhor do que ter, porque o ser que faz a diferença. Nossa, deu 11 minutos, meu Deus, que conteúdo desse, parece que não acaba. O ser é melhor, porque o ser, a gente tá ligado ao primeiro ponto. identidade, quando você tem uma identidade, você sabe quem é você e pra onde você tá indo, não somos desse mundo, pra onde estamos tentando caminhar, no céu, pra onde não haverá mais tristeza, Apocalipse 7, 17, Deus me trabe seus olhos todas as lágrimas, Apocalipse 21, 21, 24, não haverá mais tristeza, nem dor, nem chora, nem morte, esse é o mundo perfeito. A gente fica pregando a política, a gente prega a religião, a gente prega o esporte, a gente prega tudo, país de primeiro mundo, todo mundo, cara, mas a gente tá nesse mundo falho, nesse mundo falho, então lembra disso, identidade, não somos esse mundo, segundo ponto, ser melhor do que ter, porque quando você sabe onde você tá indo, nada te abala, você pode ser pobre, dizer pobre, vai ser assim, cara, o foco é o céu, o lugar perfeito, fala, faz rude, você não acredita no céu, essas coisas é baboseiro, mas cara, hoje o que é de melhor, só se eu for parar pra viver, é um lugar onde não tem tristeza, um lugar onde não tem, sabe, existe isso na palavra, a Bíblia traz esses pedaços para nós, por isso que eu sou feliz, e graças a Deus a tristeza não chegou no meu peito ainda, porque toda vez que eu fico triste, eu fico pensando, a desgraça que é essa vida, eu digo, não, cara, céu, céu, foco, alegria, amor, paz, não haverá mais choro, não haverá mais morte, pensa nisso, cara, foca nisso, não adianta você, por isso que você se cansa nesse mundo, você se gasta, você se mata aqui, porque você, meu Deus, você quer viver uma vida perfeita aqui na Terra, e não tem como, porque a sua alegria é tristeza de outro, quer um exemplo, esse celular que eu tô com ele agora, como eu consegui esse celular, cara, a menina quebrou o celular dela, ficou assim, o celular lá, estracou a tela, e ela ia, a favor, eu vou gastar dinheiro, vou comprar um celular novo, comprou um novo, deu pra mim, eu ganhei a tela, eu tô com o celular, ou um cara lá, o cara tá orando pra vender, fala, Deus abençoe as minhas vendas, eu tô entendendo nada, aí vai lá um, um cara comprou uma televisão, com ele, só que o cara acabou de separar, entendeu, a oração de uma audição de outro, o cara acabou de orar, Deus mandou um cliente, só que o cliente tá vendo, ele acabou de terminar um casamento, então, eu falo pra você, esse mundo acabou de morrer, a alegria de um, a tristeza de outros, é uma balança, cara, que não acaba, às vezes você tá sorrindo, outro tá chorando, tá chorando, mas, entende, esse mundo, ninguém tá feliz, por isso que o céu é o ideal, porque o céu é onde vai estar vontade de Deus, Mateus 6, oração do Pai Nosso, vim ao seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, lá no céu, que a gente crê, que é o nosso melhor futuro, lá é o foco, lá, lá, lá é o objetivo de vida, lá no céu, que a gente é creio, que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais nada, 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 vai fechar aquela porta, porque ela tá me assustando, tirar atenção, fica olhando lá não, naquela porta aberta, entende, céu, céu, esse é o foco, repetir capitulando, não somos esse mundo, quem é você, filho de Deus, caráter, essência, conteúdo, ser, ser, é melhor do que ter, valores, valores, poder, conhecimento, grava essa frase, quem tem conhecimento, tem o poder, carrega isso no seu peito, cara, quando você é inteligente, quando você estuda, quando você lê, já viu lá a história, do Platão, saiu da caverna, foi pra luz, meu amigo, sabe o que faz você ser diferente, das outras pessoas, é o conhecimento, o que difere um médico, de um zelador, o conhecimento, por isso que não são valorizados, por causa do conhecimento, muitas vezes um zelador, faz um serviço melhor, do que um médico, limpa o chão, que ele tá pisando, limpa as cacas, que tá fazendo, só que o conhecimento, então, quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem, não importa a sua profissão, não importa o que você sabe aqui, porque o que você tem, conhecimento de poder dentro da sua mente, faz você forte, ninguém te engana, João 8, 32, conheceriz a verdade, a verdade vos libertará, Oséias 4, 6, destruído por falta de conhecimento, porque conhecimento é poder, quem tem conhecimento é lindo, quem tem conhecimento, quem tem inteligência é top, quem tem conhecimento, vai mais muito longe, conhecimento, sabedoria, cara, você é uma pessoa, uma pessoa brinda de falar, de conversar, você entende isso, quem tem conhecimento, quem tem inteligência, quem busca o saber, quem não tá satisfeito, com o que sabe, até hoje, eu tenho 26 anos, você acha que eu tô satisfeito, eu quero beber muito mais, eu quero crescer muito mais, parece que eu bebi só esse aqui, um pouquinho de conhecimento, eu quero muito mais, eu quero crescer mais, eu já li a vida inteira, mas eu quero ler mais, eu quero beber mais, sabedoria, eu quero estar exercitando, minha noite não tá parando, eu vou ajudar as pessoas, crescendo, conquistando, é isso gente, essência, e o último ponto, pra gente encerrar, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade, não somos esse mundo, ter é melhor do que ser, e dinheiro não traz felicidade, riqueza, se você acha que vai ser feliz, você vai ter uma decepção tremenda, eu esqueci o nome do sociólogo, tô tentando lembrar, eu acho que é ele, Emílio Durkheim, ele fez uma pesquisa, das pessoas que ficam ricas, e se matam também, na expectativa de que, adquirir uma felicidade, e não adquirir quando ficasse rica, elas colocaram tudo naquilo, e quando elas conseguiram aquilo, elas não tiveram, não obteram o sucesso, que elas tanto esperavam, você fala assim, quando eu for casada, ou casado, eu vou ser feliz, quando eu tiver aquele celular, eu vou ser feliz, quando eu for pra Nova York, quando eu for pra Londres, quando eu for artista profissional, eu vou fazer um filme, oh, oh, vingador, gente, entenda, coisa, não traz felicidade, não sei porque, Inderson, tomara que você veja esse vídeo, tomara, tomara, porque dinheiro, dinheiro vai, dinheiro vem, igual eu, eu não tenho muito dinheiro, mas sou feliz, por que que eu sou feliz, acabei de falar lá, lá atrás, identidade, eu sei que eu sou, eu sei pra onde eu tô indo, se eu ficar rica, mas eu vou continuar feliz, vou pegar meu dinheiro, e falar assim, meu, o que que eu posso fazer com esse dinheiro agora, Deus, a parábola dos filhos, lá com receber herança, Deus, acabei de ser um presente, o que que eu faço agora, meu, vou pegar esse dinheiro, eu vou fazer pra glória de Deus, se Deus me deu, esse dinheiro, ele não tá me dando à toa, a Bíblia fala que muito é dado, muito será cobrado, então eu tenho que fazer algo pra fazer diferença, entende, eu tenho que pegar esse dinheiro e fazer, algo astrônico pro Senhor, eu não posso pegar e gastar só pra mim, por meus deleites, porque senão eu vou, vou querer mais, e mais, e mais, e viajo, e viajo, eu zerei a vida, conheci todos os países, fiquei em todos os hotéis, né, Salomão, peguei todas as mulheres, fiz todas as construções, comprei todas as obras, tenho todos os carros, tenho todos os joguinhos, todos os celulares, tenho todas as roupas, tenho todas as marcas, e aí, e o vazio aqui ó, e o vazio, entende, não preenche, João 4, Jesus falou pra mulher, se você beber da minha água, nunca mais você terá sede, o que que significa isso, a sabedoria de vida plena, caminho, céu, modo de viver, sabedoria, inteligência, podemos ver, estuda, estuda a palavra, conhecimento de vida, a Bíblia ensina tudo, tudo, tudo ensina todos os aspectos, tudo, tudo, cara, sensacional, ela te ensina a viver, porque ela te dá inteligência, ela te dá mobilidade, ela faz você pensar, aí você pega o que os filósofos, o que os sociólogos, o que pensadores, padres, protestantes, todos, todos, calmar, tudo, você tem, junta, estuda, e lembra de Tessalonicenses 5, como fala, 5,18, de tudo que ouvi, retenha, extraia, o que edifica, lembra, o que edifica, Felipeenses 4,8, isso, tudo que é bom, tudo que edifica, enche sua mente, enche seu coração, dinheiro é bom, dinheiro é para você ir, gastar, você comprar, coisas úteis, não pega o seu dinheiro, achando que você vai ser feliz, pega o seu dinheiro, e paga as suas necessidades, paga os seus impostos, igual a palavra, não pega o dinheiro, vou ser feliz comprando tal, não, não é, você é feliz agora, igual eu sou, eu tenho bicicleta, eu sou física bike, eu vou ser feliz com uma Ferrari, não importa, porque a felicidade, ela tem a ver com isso, gente, tem que ver com identidade, que na terra, quem eu sou, eu tenho que ver com propósito, com missão, objetivo de vida, eu tenho meu objetivo de vida, quem me conhece, sabe onde eu quero chegar, entendeu, igual no canal, não sei se o meu canal vai bombar, se esse vídeo vai alcançar o seu coração, vai alcançar milhões de pessoas, não sei, entre as minhas mãos, não vai se alcançar, uma pessoa precisava ver esse vídeo, e essa pessoa foi, salva por esse vídeo, porque não sou eu que estou falando, é Deus que está me usando, porque esse conteúdo é dele, eu sou carne também, porque esse conteúdo me alcançou, estou tentando compartilhar com você, entende, então é isso, é isso que eu estou te falando, é isso, felicidade é esses pontos, lembra, vamos terminar, não somos esse mundo, identidade, somos filhos de Deus, o foco final, objetivo, ir para o céu, por que ir para o céu, para viver num mundo onde não vai ter mais tristeza, ah, mas vou lembrar da terra, não sei, não sei, mas aqui na terra está foda, quem tem dinheiro tem problema, quem está pobre tem problema, aí o pobre fala, ah, mas se eu tiver dinheiro, ah, se eu tiver dinheiro, eu sei que ele, não, às vezes o rico já ouve, olha um porteiro, olha a alegria de uma pessoa simples, e olha para esse cara, esse cara é feliz, tem banho, não relato, eu não vou relatar isso agora, gente, senão vai se focar, segundo ponto, de ser melhor do que ter, enche aqui, seja diferente aqui, seja útil, transborde vidas, essência, sabedoria, inteligência, faça a diferença, uma palavra pode mudar a vida de alguém para sempre, e por último, dinheiro não traz felicidade, dinheiro alivia a tristeza, é diferente, que legal, se você tem muito dinheiro, usa para você, abençoa sua família, abençoa quem você quiser, olha a Deus, o que você pode fazer para mudar vidas, você não vai conseguir salvar o mundo inteiro, mas o ciclo, lembra que Jesus ensinou, Deus ensinou lá, para Moisés, lá em Êxodo, que ele estava querendo cuidar de todo mundo, Deus preparou pessoas capacitadas, para te ajudar, dinheiro, você está com dinheiro, você não vai salvar o mundo inteiro, então, pessoas que estão perto de você, faça alguma coisa útil, não usa só para si mesmo o egoísmo, porque, meu, você também vai ficar ali, agora eu sou fico, agora ninguém me segura, não sei o que, não, vai estar ali, vai estar ali, o que é de onde você expor, que você rir, e aí, me acha, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda, 3 milhões de seguidores, topo, e aí, você entende, quem faz isso, não é feliz de verdade, porque quem é feliz, quem sabe qual é o caminho, a verdade, a vida, quem está nesse mundo de passagem, que sabe que isso aqui, não é só casa verdadeira, a casa aqui, não é só casa terrenome, não é só moradia eterno, se esforça para fazer a diferença, na vida das pessoas, se esforça para levar a palavra, levar o amor, levar a luz, se esforça para levar Jesus, essa é a diferença, se esforça, para mostrar o caminho certo, não fica perdendo tempo, não foca, não, isso é vão, quem tem sabedoria, pobre ou rico, faz a diferença da vida da pessoa, sabe que a palavra que vai dentro, rege o universo aqui, o universo dentro de você, que faz você viver, o que vai ser o desejo para as suas escolhas amanhã, entende? lembra disso, é melhor você ter sabedoria, dinheiro com sabedoria, do que ter só dinheiro, e achar que isso é o bambambam, e focar em coisas que não tem nada a ver, vai acabar se perdendo no processo, pobre também, achando que vai ser feliz quando for rico, vai se perder no processo, tem a ver com isso aqui, se você não é feliz agora, você não vai ser feliz amanhã, lembra daquela frase antiga, a gente chega de a primeira hora do oriente, felicidade não tem a ver com destino, tem a ver com caminho, como você vive a vida, então é isso cara, é isso, é isso que eu tinha para dizer para você, para terminar, lembra daquela história, lembra daquela história do mar, você já foi no mar, na praia, toda vez que você tenta ficar ali parado, você coloca o seu girassol ali, o que acontece, você colocou ali, você entra no mar, começa, desfocar, o que a gente aprende com isso? a gente nasceu aqui, mas toda vez que você quer ficar até aqui na terra, você começa a ver que você não nasceu para cá, aqui você quer mais, e não sacia, por isso que a gente bebe de Deus, Deus sacia, e cada dia é uma experiência nova, cada dia é uma inteligência nova, fé, fé, só escuta para você, fé, não se explica, se vive, se pratica, é diferente, Deus só vai ser atuante na sua vida, se você praticar, se você colocar isso em prática, por isso que quando você fala âmbito, não precisa falar, vai mostrando, vai fazendo, vai atuando, no processo as pessoas, vão dizer, você está falando isso, você está falando, o que que se não é isso, por que você está falando isso, o que negócio é isso aí, não come isso aí não, é verdade, sem razão, faz sentido, aí você aproveita a oportunidade, aí você mostra quem é a fonte de vida, quem é o autor, fechou? espero ter te ajudado, você se sente mal pra caramba, você agarra nesses valores, vou deixar esse último observação, leia provérbios, começa por provérbios na bíblia, depois vai para Eclesiastes, provérbios é sabedoria, é como a vida é, Eclesiastes é sabedoria na prática, é como a vida tem que ser vivida, lê provérbios, provérbios tem 31 provérbios, uma sabedoria pra cada dia, entendeu? fala assim pra Deus, Deus, me enche de sabedoria pra viver, me enche de sabedoria pra viver, me ajuda a ter sentido de viver, me ajuda a ajudar aquele irmão, que está passando dificuldade, que está no hospital, me usa praquilo que eu fui chamado, me ajuda a ser benção na vida das minhas pessoas, que estão próximas, lembra, você não tem que salvar o mundo inteiro, Deus te fez uma pessoa no lugar que você está, não no mundo inteiro, claro, você pode usar seu conteúdo, pra publicar, pra fazer a diferença, você pode ser um lixo de pessoa, você pode ser uma luz de pessoa, mas lembra disso, faz a diferença, usa seu dinheiro pra coisas boas, pra ajudar outras pessoas, porque se você usar só pra você, só você vai estar feliz, e quem estiver com você, agora quando você reparte, você compartilha, quando você faz isso, a alegria multiplica, então faz algo duradouro, algo frutífero, algo transformador, algo que vai fazer as pessoas ficarem mais perto de Deus, entenderem o sentido da existência dela, entende? É isso, se inscreve no canal, se você gostou desse vídeo, quase meia hora falando, acho que é mais 5 minutos, 7, 10, porque vídeo curto, é muito bom, mas eu demorei tudo isso, e Deus é infinito, podia ficar aqui a noite inteira, falando pra você, espero que você veja, esse vídeo de coração, medita, sério, medita mesmo, e busca Deus em provérbios, depois você vai conhecendo, em outros livros, mas você quer sabedoria, você quer fazer diferente, você quer ser diferente, você quer ser mais inteligente, você quer brilhar, você quer ser um cara diferenciado, uma mulher diferenciada, e lê provérbios, pede Deus, me dê sabedoria aqui, é rico de sabedoria, é rico, tudo na sua vida muda, tudo, mobilidade, tudo, estilo, tudo, cara, é muita coisa, você vai ficar top em todos os sentidos, lê provérbios, se você gostou desse vídeo, marca alguém, pede pra ela, tirar essa meia horinha, pra prestar atenção, em tudo que eu falei, e, que Deus abençoe, cara, que esse vídeo aí, possa bombar, e se não bombar, eu penso que a gente vai alcançar, eu faço vídeo, porque, cara, tem tanta gente, fala tanta merda, na internet, tô querendo fazer vídeo, que seja algo construtivo, algo que possa, riqueza pra você, é isso, por isso que eu quero falar de Deus, eu quero falar de, transmitir alegria, sabe, a gente é, a gente é falho, mas vamos tentar melhorar, vamos tentar crescer, pobre, rico, milionário, nada, vamos aí arriscar, viver, tentar, gente, a gente não sabe o que Deus tem preparado pra nós, no dia de amanhã, vamos viver, cara, se você tá vivo, tem algo pra acontecer, você não tá aqui por acaso, foi isso que caiu na réu, velho, eu existo, pra que que eu existo, pra isso, velho, pra você tentar ser um canal de bênção, se você não nasceu no melhor lar, no melhor lar, não nasceu no lar de ouro, enfim, muda a sua realidade, cara, seja isso aqui, leva isso aqui, essa inteligência de Deus na sua mente, mente de Cristo nós temos, primeiro condes 3,3, chega de falar, chega, vamos deixar pro próximo vídeo, conteúdos de outros temas, se inscreve aí se você gostou, 29 minutos, deu pra mim, tá parecendo um pastor pregando na igreja, de 45 minutos, valeu galera, tamo junto, tá, deixa seu comentário aí, qualquer tema que você quer que a gente converse, eu vou falando, eu vou fazendo os vídeos, a gente vai conversando, e é isso, lembra, Deus é fé, não se explica, pratica, atua, o que você entende, vai praticando aos poucos, vai conhecendo aos poucos, de pouquinho em pouquinho, de tijolo em tijolo, você vai conseguir no seu castelo, assim que é a vida, entende? vamos chegar lá junto, sucesso, não desista, não desista, de tudo que eu falei, cara, se você conseguiu aprender, nem a coisa que você não sabia, já tá bom demais, se você não aprendeu nada, que bom que você viu o vídeo, pelo menos, se eu fiz, você feliz, cara, se fizer, eu te ajudei, top, eu tenho depressão, é sério, eu vou, desde hoje, igual meus amigos falam, vou fazer mais vídeos, porque eu tô, tô desobedecendo a Deus, eu preciso fazer mais vídeos, para ajudar vocês, tem muito conteúdo, muito mesmo, a vida é massa, Deus é massa, Jesus é massa, tem pessoas massa, para você conhecer, não desista, não desanima das pessoas, a gente vai chegar lá, valeu, sucesso, a gente vai chegar lá,